E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui agora o Rude de The Walking Dogs, a versão do IN45DO Ele que fez, o autor, IN45DO, vou deixar até o link aí do canal dele na descrição E também tem os créditos aqui para o Alexander Blade, DK22Pack e Merreirad 7 Acho que é isso que você fala Então tá aí o Rude bacana, o mapa indicador do lado direito Temos ali o outro indicador Vamos diminuir aqui a energia para ver Vou fazer umas explosões aqui por perto para ver Aparece a granadinha, olha lá o indicador O verde ali é a energia O vermelhinho que apareceu ali, o triangulo vermelhinho É o indicador que você tá Morreu Olha o indicador de morte ali, um bonequinho parece que tá caindo Voltou Deixa eu ver Ah tá, aquilo ali é a mão, sem nada Conforme você pega as armas, aparece o indicador das armas No canto esquerdo ali, do lado daquele verdinho ali que parece uma pilha Né, conforme tem as armas Tá bacana, o Rude bem adaptado Sniper Tá tudo bem adaptado Minigun O vermelhinho significa que você tá levando tiros Ou tá sendo ferido Do lado direito Do lado direito ali, ó Deixa eu assumir ali o nome da rua Aparece o nível de procurada ali, ó CT Os Tá no vermelho, já tá nível 1 Tá bacana aí, ó Granada, ó Todas as armas, ó Tá bacaninha, ó Deixa eu voltar aqui Você apertando a tecla mais Ó, você vai ter ali o dinheiro E a hora Isso é normal, do Rude mesmo Pra quem não sabe, já tô até Demonstrando, ó Tecla mais E apertando a tecla P do teclado, ó Você vai ter a hora Transparentezinho ali Um celularzinho ali, ó Que eles fizeram pra não atrapalhar, né Tá bacaninha Quem quiser o Rude aí Só baixa aí, ó Vou deixar o link aí na descrição Para instalar esse Rude aqui Vocês tem que remover os arquivos Do Rude anterior Caso vocês tenham aí Arquivos Todos os arquivos relacionados a Rude Tanto o Incleo ou aquele Ou aqueles arquivos Do Rude do GTA 4 O GTA 5, ó Removam Não substitui Não colhem E substituam Porque senão pode ficar bugado Aquelas Fica aquele esquadrado Todo desbranquiçado Beleza? Tá aí, ó Rude bacaninha aí, ó E aí Não E aí E aí Olimpo E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha aí. Novos ícones. Vai ficar bem legal aí. Beleza, galera? Então, fui!